Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Dicas, eu sou a Suzana Matos, é muito bom ter você por aqui. Bom, você já ouviu falar na expressão face to face? Essa expressão significa cara a cara, né? Face a face, cara a cara. E o que isso tem a ver com o terceiro setor? Bom, nós estamos vivendo na era da tecnologia, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso, a saga, lembra? Das 100 melhores ONGs, por que elas ganharam, por que tiveram tecnologia, tal, tal, tal. Eu estou aqui usando tecnologia, eu estou aqui usando a ferramenta da internet, e usando uma mídia social, que é o YouTube. Bom, isso é importante? É viável? É excelente. A gente usou muito, 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 muito da tecnologia das mídias sociais na pandemia, muito. Mas se tem uma coisa que a gente sentiu falta, e que a gente gosta muito, e a gente não abre mão, é aquela roda de conversa, é o contato nos olhos, né? É o face to face, é o face to face. É importante que as organizações da sociedade civil, as OSCs, as ONGs, a pessoa dos seus líderes sociais, seus empreendedores, seus gestores, compreendam que usar a tecnologia, ela é fundamental. Fundamental, gente, a gente está aqui no Brasil, a gente manda um WhatsApp com uma pessoa lá da Alemanha, a gente faz, eu já fiz reunião com gente da Alemanha, com gente da Inglaterra, com na Croácia, já fiz reunião online. E aí, isso é bacana, isso é fantástico, porque jamais, onde eu teria recurso para pagar uma passagem para ir na Croácia? Não teria condições. Questão de fuso horário, a gente só se adapta, tal, à questão da reunião, mas dá para fazer. Mas, existem situações em que o cara a cara surte um resultado fantástico. Por exemplo, quando você quer fazer uma apresentação do seu projeto social para o investidor numa empresa da sua região. Gente, agenda a reunião lá na empresa, ou então na organização. E fazer essa reunião na organização tem um peso muito grande, porque a pessoa vai sentir o dia a dia da organização, vai ver o que é a organização, vai conhecer os projetos e vai sair dali completamente sensibilizada e imobilizada. Claro, ela tem as suas responsabilidades, a gente está na questão do ESG, ela tem os seus compromissos, tal, mas vai mexer com a pessoa, mexe. Se a pessoa já está ali, claro, ela pode estar por algum segundo interesse, mas ela vai se sentir tocada, com certeza, não tenha dúvida em relação a isso. Então, o Face to Face, ele traz essa credibilidade. Eu estou falando de empresa, mas o Face to Face com os seus amigos, entendeu? Você está naquela conversa e de repente surge um assunto sobre desigualdade social, sobre meio ambiente, e você começa a falar tete a tete, tete a tete com a pessoa. E a pessoa vai perceber a sua expertise e a sua vivência, porque, gente, chegamos a uma compreensão. Nós estamos diariamente nas organizações, eu vivi isso durante 20 anos, agora eu estou trabalhando em consultoria e assessoria, mas nós vivemos constantemente na organização. Quem é que fala com mais propriedade? É a gente, a gente que está na organização. Então, quando a gente fala da organização, a gente fala que os nossos olhos brilham, porque a gente fala com vida. Então, esse contato cara a cara faz com que o futuro investidor, seja pessoa física, ou seja, uma pessoa jurídica, vá se interessar. Além do que, é muito mais impactante você ter uma reunião com o investidor do que você mandar simplesmente um e-mail. É importante, é, mas é algo muito frio, né? É algo muito frio que pode ser resolvido de outras formas, né? É claro que até chegar o momento de uma reunião face to face, você vai ter ainda outros processos. Mas é a proliferação, assim, de notícias boas, cara a cara, corpo a corpo. Então, se você está dentro de uma organização, dentro de uma comunidade periférica, por que não pegar um dia, cronograma isso, faz um plano de ação, coloca no planejamento estratégico. Por que não pegar alguns meses, que um dia não dá pra fazer isso, pra você circular, né? No seu entorno, fazer o mapeamento e você ir de comércio em comércio. Nossa, Suzana, mas que negócio ultrapassado. Gente, não é, não é. Funciona. Falo com experiência de causa. Funciona. Em momento, nós pegamos e fizemos esse movimento na região onde a gente atuava, em Guarulhos. Nós precisávamos levantar um grupo de novas vagas, novas vagas, novas inscrições na nossa oficina. E o que a gente fez? A gente mapeou as escolas da região. A gente fez o contato com a coordenadora pedagógica das escolas, face to face, cara a cara. A gente conversou com cada uma delas. A gente pediu autorização pra planfletar em frente às escolas sobre a importância do projeto e das inscrições. E nós precisávamos, vai, de um X, vai, vamos pensar. Precisávamos de 20 crianças novas. Nós conseguimos o dobro disso, onde foi criada uma lista de espera. Então é importante a gente trabalhar o face to face, porque ele traz resultados, sim. Eu lembro que depois que a gente conseguiu, em tempo recorde, a gente tava 15 dias quebrando a cabeça. Depois de 15 dias, a gente tava quebrando a cabeça pra saber o que a gente ia fazer com tantas crianças que a gente tinha. E aí a gente fez uma lista de espera, tal, tal, tal. Então funciona o face to face. E é claro, você vai juntar isso com a tecnologia. Lembra do equilíbrio? Lembra do equilíbrio? Não pode ter desnível. Tem que estar equilibrado. Tendo equilibrado, aonde você não consegue estar face to face, você chega via tecnologia, via rede social. Mas é importante, dentro da proposta desse vídeo que a gente tá falando aqui, você ainda valorizar a conversa, o olho no olho, o sentir o parceiro, o parceiro sentir você. São as emoções que se unem, são as propostas, os propósitos que se unem. E isso vai trazer grande resultado aí pro seu projeto e pra organização. Então não abandone essa estratégia de captação de recursos. Face to face funciona muito. Funciona muito. Gasta muito mais tempo. Exige muito mais qualidade física, tempo físico seu, exigência física, mas dá um retorno também muito bacana, tá bom? E de repente não seria necessário só você fazer isso. Você pode treinar uma outra pessoa na organização. Alguém da governança, algum associado, alguma pessoa que se aproxime pra ser de repente um representante da organização, alguém do conselho consultivo, enfim, que seja. Uma pessoa aí que possa se dedicar pra fazer esse face to face aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.